A CIDADE NO BRASIL Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que desci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver Que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta o pano rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença, que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Com licença, com licença, com licença, com rumo a estrela polar Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal de ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Eu quero ir ver do meu amor Se ele adora mais alguém Eu quero ir ver do meu amor Se ele adora mais alguém Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Se eu adoro Para mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Nem quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Se ele me ama a mim sozinho Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo, pai Que eu daqui não vejo, pai Ou me superintendent Que eu daqui não vejo, pai Eu daqui não vejo, pai Não vai ser mora, vai ser rosa da cruzada, eu quero ir para você.